Daí, tipo, você pega e já aperta uma vez e você já pega a arma, entendeu? Você não precisa ficar segurando pra pegar, trocar a arma, entendeu? Isso aí é mais rápido que quando você cai no chão e pega. Naquele vídeo que eu mandei lá. Ele explica bastante coisinha lá. Eu nem vi, porque eu tava transmitindo, né? Não deu nem tempo de ver. Aham. É, ele tem bastante... Piazão já joga um tempão. Daí ele tava mostrando lá. Daí ele tá falando que, tipo, é mais rápido pra ser pegado. Ele demonstrou jogando, tá ligado? Aí ele caiu e já pegou a arma. Não precisa você ficar segurando, apertado pra pegar a arma, né? Você clica uma vez no X e ela já seleciona. É, porque ao mesmo tempo que é adiante, atrapalha, né? Hostil chegando na área. A gente tá aguardando pra mobilizar. Agora é uma boa hora pra sequencia. Aqui é o lobby. Aqui é o lobby. O que moda que é esse aqui é o... Treinamento ainda? Ah, treinamento, louco. O cara já tava nessa pecando ali. Estamos ao vivo já. E aí, Renan, quer correr com a sua voz, sai no YouTube. Estamos online. Sim, não. Tranquilo, pode deixar. E no Twitch também. Então já coloquei, já tá saindo. Agora vamos fazer isso de verdade. E aí, o que você acredita que só pra mim subir essa live? Só tá me custando 2 mil. E aí, o que você acredita que só pra mim subir essa live? Não. Ah, não. Ah, não. Foi o outro cara que pulou. A hora que vai marcar? Tem um turismo aqui, ó. Eu sei isso. Eu quero ficar junto aqui. Tá togando. Tô perdido aqui. Você procura, fica próximo da gente. Olha aqui, olha o Jonak. Olha aqui, andei com a panelinha. Pessoal, já caiu já. Ah, foi ele mesmo, falando. Pera aí, agora estou chegando perto de você já. Ligito. Chegando. Também já fiz várias dessas. Ah, esse aqui é logo que volta? Ah, morreu. Olha o saque. Vai lá. Opa, já matamos o Renan. Nossa, que susto, cara. Não é porque eu vi os caras perto aqui. Tem cara aqui, tem cara aqui. Pera, ele chegar? Eu estou na maior viagem. Estou com dois funos aqui. Aqui, olha. É só apertar, olha. Está vendo? É lá no bagulho de arma, tá ligado? Você só aperta uma vez. Não precisa segurar, olha. Me cobre aí que eu vou olhar aqui, olha. É lá no opções. É lá no armas. Comportamento de uso e recarga. Carga seco para usar. Ahn... Ahn... Cadê? Controle armas. Cuidado. É toque para mirar. É... Alternar... Aqui é ponta mira. É toque para usar. É comportamento de uso e recarga. Toque para usar. E a tela é toque para usar. Ah, então você já está aqui não. Ah tá. Toque para recarregar e toque para usar. Isso, coloca para o lado. Agora aperta uma arma ali no chão. Aperta uma vez só no X. Ahn... Agora sim. Beleza? Não vai levar para o azul? Ixi, mano. Onde que nós estamos, Renan? Ahn? Os coroinhas aqui estavam aqui perto da gente. Vamos lá, ciazão, não? Bora lá. Entendeu, Jonathan? Vamos lá. Vamos resgatar ele lá, Renan. Vamos resgatar o Jonathan ali, olha. O azulzinho. Ó, esse vermelho aí, Jon, está no mapa. Ahn. Isso ali é quase sentido. Valeu. Valeu, cara. Tô com você. Ahn. Bem na hora que eu... Valeu, cara. Tô com você. Ahn. Bem na hora que eu... Vem na hora que eu vi o cara. Vem na hora que eu vi o cara. Foi nós dois juntos. Eu estava revivendo o Claudio. E aí, o cara que ele caiu para o outro. Estranho só. Estranho só. Estranho e caiu só. Z.A.s principais marcadas. Extração à espera. O cara está vindo de dancinha ali. A hora que eu vi ele já era tarde. A hora que eu vi ele já era tarde. O cara está vindo de dancinha ali. É mais alto. É mais alto. Vem cá. Vem cá. Ahn. Tem um cara aí? Dê licença mano Esse gosco não levou nada Nossa, o tanto de cara ali Nossa, os caras estão tudo colocados Vem aí Ele fica procurando os caras com a mira e o cara vem por trás dele E aí E aí tá abrindo a caixa aqui ó, não abre? eita, bodega não ta abrindo a caixa aqui ó agora abriu soldado inimigo a cabeça eu achei ele cara, deixa eu ir olhando com vocês soldado inimigo a cabinho até para entrar no carro, dá um toque só agora também né aham sim, só para carregar aqui não vai ter que segurar aí a equipe inimiga está acompanhando a sua posição chega vixe, ameaça vermelha está na raiva olha aqui ó soldado inimigo soldado inimigo essas armas aqui que os caras dousa é muito ruim mano essa você começa os caminhos querem se montar só uma classe soldado inimigo soldado inimigo voa soldado inimigo soldado inimigo soldado inimigo soldado inimigo soldado inimigo soldado inimigo Então nunca saindo, fica sujando Alguém vai ter a gente que vai marcar e vai marcar os seus olhos Uh! Caralho! Fica muito! 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 Dinheiro pra... Esse dinheiro é pra quê? Pra comprar as classes? A gente tem que formar um milhão Formar um milhão e ganha Mas a gente que tá aí Quarenta... Não saindo nem na foto Mas tem quarenta mil? É Vixe, tem umas dinheirinhas Tem que entrar lá já Venha miserável Vixe, vixe! Vixe, vixe! Vixe, vixe! Caraca! Cadê esses caras mano? Vixe! Vixe! É, ele tá... Vixe! Vixe! Vamos pra lá! Hehehe! Eu vou roubar os carinhas agora de RPG Só pra ficar ligeiro Soldado inimigo a caminho! Ah! Olha só que... 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 Que bodega! É... Eu agora não preciso ficar segurando... Segurando... É só dar um... Só sentado e morri... que... É! Que... Que... Nossa, eu vi um negócio aqui. Nossa, eu vi outro negócio aqui. Olha o outro lá em cima. Nossa, tem até um monte. Os caras estão todos mirados, eles estão todos mirados. Estão todos mirados lá. Vamos falar para os caras mesmo, não tem jeito. Nossa, está cheio de cara mirado em nós. Será que dá pra ver? Ah, mano, aqui é... Eles são perto dos grandes. Opa. Vamos abrir um atalho aqui. Ah, melhorado. Ah, filha, rapariga. Quando eu baixei o cara, eu caí. Bota, bicho. Essa rodada foi feia, viu? Nossa, eu acho que eu... Ali está cheio. O Zona, literalmente, tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Eita, turma. Ei, ei, ei. Ah, que bosta. Soldado inimigo a caminho. Só o cara consegue. Não tem ninguém, não. Tá. Ali não tem ninguém. Tá. Vai atrás de mim aqui, ó. Filha, rapaz. Olha lá em cima, olha lá. Ah, tudo bem. Viu? Entra aí, Renan. Nossa, como é que ela... Entra pra cá, Rio. Vou morrer, vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Vai na... Renan ainda tem. Nossa, deixa eu ver. O que é esses infeliz? Ok. Cheiroceiro. Ah, velha, não. Tem que sentar sem colete. Vendo o cara jogando, eu aprendi que... Que dava pra colocar o colete e ir correndo, mano. Eu ficava parado colocando o colete. Dá pra você seguir correndo e colocar o colete. É só você correr e segurar um apertado e vai ver que ele vai colocar do mesmo jeito. O escudinho, né, no caso. Aham. Se você tiver, faz esse teste aqui. A animação dele colocando, no caso, né. É, você sai correndo e aperta. E segura apertado. Daí você vai ver que ele vai colocar. Ele ali em cima. Ó, caiu na rua. Viu? Ó, tá aqui dentro, tá aqui dentro, tá aqui dentro. 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 Que arma velha. Ó, perdi 12 mil. Matou? Ah, eu me pegava. Ah, tem dois em dois, não. Ah, tá mais nada. Foda. Tem como eu trocar de arma nessa classe aqui? Como é que eu troco? Porque essa arma aqui que eu peguei é muito boa. Perto, start. Armamentos. Se você já fez outra classe, você escolhe ela. Mudaria de campo? Não, mano. Não, arma não é. 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 Aqui, achei. Aqui. Aqui, achei. Ó, dá pra ver. Víde. Nossa, eu com essa arma velha aqui com isso. Ai, ai, ai. Tem cara que tá tentando me atingir aqui, mano. Que estado que eu vou? Ixi. Que arma da planeta? Não. Mata a Loro, essa porra. Não. Derrota. Eu dirijo. Não. Ah, agora. A primeira vez que eu joguei não tive a pontuação tão baixa. Nossa, esse aqui eu nunca tinha jogado, cara. Ah, tem poucos 28 mil ainda, olha lá. Nossa, eu perdi tudo do dia, cara. Tá bem. Ah, eu tava com... Ah, agora. A bomba de novo. Não, o Johnny ainda tá estreando e já... Dinastase que levou mais dinheiro. Nossa. É louco. Esse aqui eu não... Agora que eu vi como é que troca de arma, tava com uma arma velha ali. Nossa. Você quer criar classe? Eu espero. Arruma uma classe, Renan. Já sei se você... Também... Armamento? É, você vai... Depende. Tem umas que já... Ah, eu fiz assim, ó. Armeiro, né? Eu montei minha classe. Aí fui jogando com a minha arma pra lá ir ganhando level e desbloqueando os itens. Você aperta RB e vai em armas. RB? Sim. Armas. Beleza, editar, né? Aí editar armamento. Aham. Aí depois você escolhe qualquer um aí. Vai escolher a primeira aqui, ó. E vai editando. Põe aqui no armeiro aqui, ó. Mas daí tá com um cadeadinho no meu. Item desbloqueado no nível C. Nossa. Mas eu tô jogando mole? Não, não existe porque... Ó. 504... Será que eu não joguei com essa? Vamos ver então se tem uma liberada aqui. Não, aqui primeiro você seleciona antes do armeiro. Então, nível de arma 1 aqui, ó. Nos meus. Veja lá no teu. Que nível que você tá ali a arma. Então, ó. Aqui tem a arma principal. Aí a esquer... A direita tem armeiro. E depois loja. Aí você vai em arma principal primeiro e você seleciona a arma. O armeiro é pra você editar a sua arma. Sim, eu tô na arma principal aqui, ó. E daí a loja. Vamos ver. Armeiro, aham. Aí tem umas miras liberadas aqui, ó. Essa aqui... Isso. Ah, essa aqui deu. Tá cá. Mas os outros não deu porque eu tenho o nível da arma lá. Aham. Esse aqui deu também. Beleza. É bom olhar uma arma que você se identifica com ela e acha bom de jogar com ela pra dar level pra ela. Ah, então no caso tem que ser nesse daqui então. Pra mim jogar com a arma. Ah, entendi. Fiquei pensando como é que eu vou ganhar nível com a arma se eu não tô usando ela. Aí é por aqui então. É, fica difícil, né? Não. Tranquilo. Vou pegar a primeira aqui, que eu gosto. Daí eu vou opar ela, vai. Beleza. Fechou. Aqui vai. A gente tá todo mundo pronto aí? Aham. Tá de boa aí, Nick. Tá arrumando lá. Deixar carregar o celular um pouquinho, eu vou pegar lá e ficar assistindo. Aham. Tá arrumando. Fiquei o dia inteiro sem celular hoje. Nossa. Fiquei lá na manhã assistindo, daí fiquei assistindo Star Wars. Maratonando. Na verdade eu estou maratonando um de cada vez, eu estou assistindo um, dois, três e hoje eu assisti o quatro, o cara é maratonado todo e o cara perde a vida social, apesar que está em quarentena também, tem muita opção, é nada cara, não estou em quarentena né, estou trabalhando normal, a empresa que eu trabalho não... É uma empresa que eu trabalho, é, em que estado que você é, Hernan? Eu, Paraná, Curitiba, sotaque de Santa Catarina, eu conheci um cara de Santa Catarina que falava que tem sotaque igual ao seu, ou semelhante, eu fui para lá um pouco, mas não, a minha namorada tem parentes lá, mas não, eles zoam um agente por causa do R né, puxado. Aham, é, é isso mesmo. Ela é mais do Paranazão. Beleza, vamos usar essa arma aqui então. Agora sim, não, agora vai. Você escolhe ela, aqui ainda é a lobby de treinamento, pux, só que mesmo se você matar os caras aqui, a sua arma ganha leve. Também? Ah, tá beleza. Aqui a gente não perde nada. E esse fim de semana, o XP está dobrado. Ah, eu vi. Para as armas também? É, para as armas e para a gente. Eu dirijo. O Piazão me chamou para jogar, mas eu acho que ele está ajudando para o primeiro ver. Hora de começar isso. Se ele não estiver jogando, eu chamo ele para fechar o squad. Ele disse que ele estava procurando aí, estava com uma massinha assim na tela, atrapalhando ele. Ficava assim dentro da fumaça, aí ele fez uma procuração. Fez as procurações do Piazão, disse que a fumaça, a tela me impôs. Alguém precisa do disco? Pula, pula, pula. Ah, pula, 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 pula. Olha aqui a marcação. A data mais. Vai, pula, pula, pula. Entra. Ah, pula, 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 pula. Suprimentos marcados, assegurar o pacote. Vamo ficar junto e vamo catar dinheiro. Vamo recuperar daquela velha que me passamos. Tem cara... Opa, é você. Ainda bem que não tem fogo amigo, né? Ia ser da hora, hein? Tem uma opção de você colocar fogo ali, se quiser. Peguei dinheiro. Já pegou uns 50 mil, Renan. Você tá roubando pra caralho, viu? Você vê, Renan? A gente tem mais nada não. A gente tem mais nada aqui, ó. O bazuquinha, não quero. Aqui não tem nada. Só vocês dois sem colete. Rapaz, não é vantagem não, viu? O cara só vai atrapalhar pra caralho. Tá aqui, né? Alguém precisa disso? É, agora tem que ir com você, Renan. Oh... Vamos ao contrato. Ah, pega a coisa de que vocês, ó. Blindagem corporal aqui. Aqui, ó. Aqui, Renan. Pegou? Peguei. Ó, viu? Ele coloca correndo, ó. Se as principais marcadas. Extração à espera. Vai correndo e aperta aí, pra senão ele coloca correndo. Vou deixar o perdão aqui, eu vou ver como é que é. Eu vi que os cara também... Giram assim, rápido, hein? O cara tava levando tiro nas costas e girou rapidão. Acho que você também tava fazendo. Aham. Será que eu levo uma sniper? Eu levo essa. Não, vou pegar essa sniper. Alguém precisando disso? O cara tá levando o eu uso. Ah, não é? Oh, essa já tá melhor, já. Pois é. Vou procurar. Vamos aguentar aqui, menos tudo. Ó, tem uma caixa lá em cima lá dele, foi isso? Que susto! Imagina você jogando outlast. Ah é, aqui ó. Aqui em cima, como não subir aqui? Objetivos atualizados. Vá até a próxima localização. Tem mais caixa de munição aqui. Fuzil de assalto aqui. Pegar, subir. Vamo lá. Oh, agora o Jota que não tem munição? É, munição dele. Colete? Não, não tem, não é colete, é... A placa, dinheiro... Agora é ele que não tem dinheiro, ó. Ah é. Fuzil de precisão aqui. Ó, tem uma... Fuzil de assalto aqui. Objetivos atualizados. Vá até a próxima localização. Ó, quem gosta tem um pedinho aqui, ó. Marca, marca, marca. Falta uma caixa. Ah! Abaixou. Perdi tudo dia. Perdi tudo... 36 mil? De primeira, assim? Tô com quase 200. Nossa, mais os que... Eu tô vivo aqui de boa. Vamo lá com o Claudio. Tá em cima, Claudio. Eu tô no terra ainda, querendo um jeito de subir lá pra pegar esse contrato. Eu não tô achando escada. Não achou? Não. Eu sei que tem uma escada por aqui, agora. Onde está essa bendita? Ali, 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 ali. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Achei, meu gente. Abre lá. Esses S verdes é muito dinheiro, viu? Abre lá, abre lá. Ó, aqui, aqui é o dinheiro. Hein, abre? Aqui, ó. Eu vou me livrar do dinheiro aqui, ó. Como é que você livra? Depositei 40, eu também depositei algum tanto. Como é que eu deposito? Por causa da mancinha verde ali, Renan. Aqui, ó. O que é que a fumaça verde faz, Cláudio? É dinheiro. É dinheiro? É muito dinheiro. Soldado inimigo a caminho. Estamos com 390 mil. Lá, ó, o cara ali, eu quero lá. Onde? Onde? Olha. Eu vi o dinheiro de você, mas não. Ah, ó. Peguei mais dinheiro, peguei mais 10 mil. Entendido. Nossa, tá nas minhas costas, tá nas minhas costas, aqui, ó. Tá nas minhas costas. Entra aqui, dentro da... Entra aqui. Tá vendo aqui, tá vendo aqui. Correu, correu, correu. Me avistaram. Aqui não vai dar. Ah, consegui. Entra. Você vai ficar bem. Caraca, veio. A missão, ele copa o seu. Vem cá, cá, cá. Vem cá, vem aí. Você vai ficar bem. Vai, 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 vai. Pronto. Agora, miserável. Fui atingido. Inimigo chegando na A.O. Cadê esse, miserável? Ali dentro, velho. Já foi. Ah, eu fiz um esquema lá, Renan. De correr botando colete. Eu fiz um esquema. Fiz, deu certo. Vou usar as platinhas. Ah tá aí em cima o cara dele, vai aqui, vai aqui, tá vendo você! Caraca, esses caras se camufa? Menos 25 mil Boa, era bem esse aí mesmo Eu não sei, mas tinha rumores Disse que os caras que estavam aqui no PC Estavam de hack, né? Banco aqui, deposite o que tiver Vou depositar o meu aqui já Depositando o meu dinheiro aqui já Eita porra Aí Não, mais dois Nossa, que demora que ele corta? Apósitei 31 mil Nossa, só tinha 31 mil Olha o helicóptero tá aqui Volta Tá vendo o outro? Na verdade o outro Pegando mais dinheiro Tudo certo Pássaro pronto para o depósito Pássaro pronto para o depósito Pássaro pronto para o depósito Carga na porta, fechando a alfa. Carga depositada, bom trabalho. Hã? Quem tem mais dinheiro é você, com 25 mil. Nossa, calê, calê, calê. Foi embora? Alves, claro. O vássaro tá chegando pra correta. Ele volta já, tá aí. Aí, tá chegando, tá chegando. Eu tenho 25 mil aqui, aham. Uma vez eu matei pra caramba, só isso aqui também. Ele encontra em posição no depósito, tudo certo? Tudo certo? Bora! Tô ficando em depósito pra meter a bala. É pro time. Não, pode comprar, só que não. Se a gente gastar, demora mais a fazer o objetivo do jogo. Carga segurada e saindo da AO. Carga depositada e segura na base. Aí tem um contrato aqui dentro, ó. Olha, eu peguei 20 mil aqui. Vá para a próxima área e assegure o perímetro. Finalzinho já. Vamos lá. Fazendo nem mesmo lugar. Vamos até encontrar. Vão de aliado acima. Começando barredura de radar. Eu sou o seu motorista. Escutindo barredura de radar. Vamos lá. Escutindo barredura de radar. Valeu, cara. Vamos lá. Contrato concluído. Inteligência assegurada. Pega o leite aqui, você está com dois só. Não, eu tenho aqui, posso levar, posso levar esse. Bora. Aonde? Eu sou o seu motorista. Não tem não, não tem não. Vamos lá, vamos lá. Só dá dois nesse trem, não dá? Não, fica para outro lugar esse. Volte passageiro. Volte passageiro. Vamos lá. 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 O que é isso? Abre o céu Abre o céu Um grande desigualdade Isso Mais dinheiro R$570.000, hein? R$570.000, hein? Esse é o lugar! O final eu estou mostrando na foto A armadura é prata É a primeira Só o Janto que matou um Vamos ver se é Oi mãe, cheguei, estou jogando Bora, acabei de sair do wing Vou tentar conectar meu Controle não Fone bluetooth Querem aventurar o battle royale Ver se nós morremos rápido Pode ser, pode ser Vai um trios Um trios Ah, essa cena do trios aí Uma vez eu estava jogando o Fortnite Tá ligado? Só estava em três Daí eu falei Põe um trios aí Aí os caras começaram a me zoar Me zoar, me zoar, me zoar Tá ligado? Pia, passou um tempo o Fortnite não pôs trios, cara? Sério Falei aí, pesado O cara me ouviu, mano Tá louco Aí agora tem trios em tudo que é lugar É Isso aqui é o Juggernaut Dá para esperar que elas vão madurar Invocar lá que você mata para as pichorras Juggernaut Royale e trios Vamos ver, está no YouTube, né? É Nem estou ouvindo no Twitch No Twitch ou não? Não tem Oh, tem Tem, tem sim Você tem placa de captura ou você está fazendo tudo pelo Xbox? Pelo Xbox Mas também tem placa Mas minha PC está zoada Mas você consegue transmitir normal? Então Só que eu estou transmitindo direto É Transmit É Transmit direto pelo Xbox É E agora não tem mais Mixer Inglês Inglês Outro Inglês Chebs amassou E aí Renan, esse modo aqui é o do Gulag, esse aí eu acho que eu não joguei, não tenho certeza. Se você, não, é o mesmo esquema, só muda que tem esse Jigarnaut no meio aí, mas caiu, vai pro Jigarnaut, vai pro Gulag. A gente tá aguardando pra mobilizar, agora é uma boa hora pra teresia. Vai pra cadeia, vai pra tentar fazer a cadeia. Como é que tá o teu pra mim procurar você aqui? Como é que tá o teu aqui no... Ah... O Twitch? A Killer quebra também? A... Que... Que, que, que ele anda lá e me quebra. Eu… Vamos ver o que é, ou manda o link, tá a linha aí. Eu postei lá no grupo, no grupo. O Arson ali ou o outro? Não, eu postei o link do canal do Twitch. Tá atrasado? É melhor se não é pra zona segura. Vamos lá pra casa de amarelo. É aí que tá as armaduras. Não entendi, não entendi. O que você falou? Liga amarelo ali, tá carinho. Tem que cair onde tá marcado? Mais próximo, né? Conseguir pegar as armaduras tá na vantagem. Fique apegado já. Vai pegar ainda. Você tem permissão pra atacar todos os alvos. As ideias do contrato. Eu mesmo me marcar. Os caras vêm atrás de mim. Os caras vêm atrás de mim. Os caras vêm atrás de mim e os caras vêm atrás de mim. Vida por isso. Minhas almas. Minhas almas. Ficou um lag agora. Luta para ganhar a remobilização. Caramba. Ele tá indo bruto. Todo mundo contraiu. Certo Chegando aí Já você cai em outro lugar Agora é eu Caso eu morra, aí vocês dois vão ter que lhe tirar 4.500 E ele aí É eu já Não Não, 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 não Tô chegando é o jonathan jonathan né ah to indo ai, só ficar tranquilo eu to perto do renan acho que ele vai eu quero armar eu quero armar eu quero armar vamos sujar que bom ah ah essa cara é safal ah eu esqueci que era safal olha os contatos lá em cima do prédio que bosta é louco venga chegando ah se eu tava chegando perto do jonathan o cara nem me ouviu o seu aliado entrou no gulag sobreviver vai garantir remobilização eita porra não não o killer já tá ai eu eu já voltei eu só que morri agora tem que pegar tem que pegar 4500 pra trazer o renan de volta se ele não consegue sair sozinho aqui eu não 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 eu dirijo não 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 é não é não não é não é vai fazer sua estreia no gulag eu to indo para os contratos aqui vou procurar um grande motor, cai para o meu lado contato atualizado, novo objetivo identificado vante inimigo acima acima do prédio vante inimigo olha o prédio marca ai assal o bagulho caixa vai chegar só perto voo de passageiro vante inimigo 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 Vã de inimigo acima O seu aliado entrou no Gulag Sobreviver vai garantir remobilização Objetivos atualizados Vá até a próxima localização O seu companheiro de equipe levou uma daquelas Mandando pra casa Tem que morrer você, Cláudio? O Jonathan Tá indo na caixa aqui Será que é boa essa Essa linhagens Tipo uma escopeta Achei um vendedor aqui se tiverem dinheiro Caixa de armamento aliada a caminho Daqui a pouco eu estou parando Caixa aproximando Realocando a zona segura Ae, peguei minhas armas Visual do pacote de ajuda Alô Alô, alô Aqui, Renato, já na boca aqui Corre aqui, Renato Ah, tô indo aí Falou 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 Olha o que você deixou Ah, eu tô com duas lendárias Aqui, ó Aqui, você pega a sua classe Ah, eu tô com duas lendárias Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Estamos fora da zona do gás Vamos pra lá Já se movendo É pior que a natureza Tá me chamando Vou atender o chamado da natureza E já volto Não dá pra ficar aqui Vamos pra zona segura Tempa trôfia ativado Tá me chamando Tá me chamando Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você já ganhou alguma nesse jogo? Eu ganhei duas ou três vezes só no Battle Royale Agora no saque eu ganhei várias Ah no saque lá No saque é mais fácil Passando no Battle Royale é difícil Tem muita manhinha Só no Fortnite eu ganhei Mas eu acho que o princípio é o mesmo A diferença que eu vejo no Fortnite É que você está construindo coisa É que daí você consegue se proteger mais né? É Eu me perco naquela porra de Levantar os bagulhos lá Eu posso morrer É aqui já tipo Por exemplo lá também você consegue subir em casa Mais fácil e tal né É Aqui você usa o cenário a seu favor Pra você subir em cima dos negócios Você tem que construir uma escada Uma rampa alguma coisa aqui não Tem que procurar uma porta pra sair até o topo Um prédio etc Tem As pedra ali né Que fica ali os carros Mas eu estou jogando mais esse Porque eu parei de jogar Fortnite Sei lá Eu comecei Eu comecei Eu joguei umas duas vezes ainda Fortnite Não joguei mais um pouquinho que duas Não Mas eu fui achando assim a temática Temática infantil A gente está aguardando pra mobilizar Agora é uma boa hora pra você descer Eu jogava mais pra tipo Pra dar risada que é apiazada Mas aí tipo agora que o pessoal está jogando bastante esse aqui né Aí tipo um amigo meu também comprou o Xbox e tal É porque esse é igual Fortnite né Ele é crossplay É que esse aqui também é igual ao Fortnite Ele é crossplay E esse aqui também é igual ao Fortnite E aqui na parte de baixo É a forma É É Nessa ciclo aqui As ciclo risuas aqui estão bom Se as empresas largassem de frescuras e fizessem isso com todos os jogos, vai ficar ligado que a Microsoft primeira, né? E daí, então, por isso que com o PC é mais fácil, né, tem alguns jogos que eu tenho até carimbiano, né, mas não tem com a Sony, mas daí a Sony viu que não ia conseguir segurar, né? É porque eles não vêm em console, né, cara, porque, tipo, assim, eles só ficariam a respeitir as plataformas só com seus exclusivos, sim, mas, tipo, digamos assim, é, ah, o cara comprou porque a gente só pode jogar com o COD, esse aqui, o Airzone, ah, tipo, meu amiguinho, aí, tipo, o Playstation lança por R$2.500 e o Xbox por R$2.000, mas os caras não seguram, tá ligado? Se o cara comprar só pra, ou seja, o cara, claro que o cara vai pagar mais barato, foi o motivo que eu escolhi o Xbox no começo da geração lá, foi isso, paguei R$2.300. Alguém precisando disso? Enquanto, 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 nossa, tá cheio de gente, ele, vamos cair pra cá. O Xbox no console, ele é mais barato, é, não, o piazão amigo meu, né, daí ele comprou, acabou, e, ah, quatro amigos meus contou o Xbox agora, o meu amigo, o meu cunhado, e por causa do meu cunhado, o amigo dele comprou, e os caras não, porque queria tudo Playstation, os caras queriam tudo Playstation, tá ligado? Aí, tipo, fui falando, né, as opções e tal, aí os caras contaram, o cara tá jogando Gears, tá jogando um jogo que ele nunca tinha jogado, ele tá gostando. Aí, você era pro lado de hoje da força. É, ah, eu falei, ah, daqui vem o pesado, mas não tem, não sei o que, não quer falar, mas aí, você conta o que tá vendo aqui. Vai lá aí. Se você quer, que não prova, não é por causa de um jogo, daí, quer? Você sempre pode sacanhar os desgraçados enquanto espera. Dá uma xingada a deles, ou acerte a testa deles com uma pedra bem jogada. Não, o negócio é jogado. Agora, se tem um videogame lá, ah, não, vai ter só o quad exclusivo? Ah, daí nós podemos conversar ali, não. Né? Daí já é outro amigo, né? A luta tá pronta! Ah, cadê você? Se prepara, você é o próximo! É pra gente ter esse manopólio, eu tô no gulado. Tá aí, eu fui tentar uma biga de três caras lá, tá se matando lá, e eu tô morrendo também. Vem-se aqui e você volta pra linha de frente. Você perde e sua luta acabou. Sua vez, soldado! Agora vai lá, dá pra gente ter essa festa! Ah, eu fui da polícia, ó. Mesmo lá de vencido hoje, tá perfeito. O cara é aqui onde eu tô. Tem uns caras ali na frente ali, ó. Tem uns caras pra cá. Dois? Um novo. Ó, o cara indo aí, tá entrando aí, tá entrando. Que olho, eu venho e tiro. Ah, o cara... Ah, o cara veio da... Ah, vai descosta aí mesmo. O que você ia falar a outra suposição? Ah, nem lembro, esqueci o que eu tava falando. Pedi um raciocínio com os caras me matando. Ah! Tchum! Tchum, tchum! é o negócio dos consoles e as regiões de jogo de jogo de jogo ia acabar a guerra de consoles e se a hora que você falou se uma das plataformas fosse do universo de COD ia ser monopólio os caras já iam para essa plataforma que fosse dona do COD é uma divisão da porta entre COD e GTA porque se uma pegar GTA e outra pelas Call of Duty ia acabar o negócio será que tem como abaixar o volume dos efeitos aqui do jogo? tem você aperta a guia do meio aí vai até lá vai, não está falta o seu perfil aí lá tem áudio não, mas ali vai coisa não porque eu queria ouvir você mais do que o jogo o jogo está muito alto foram as configurações do jogo aqui então, no mixer de bate-papo você joga mais para a direita ah, só aí o som do jogo fica mais baixo volume do bate-papo de voz aqui, vamos ver ah, mas esse aqui no jogo né não vai adiantar muita coisa não vai adiantar muita coisa se você jogar totalmente para a direita você vai ouvir só o chat aonde no... começa a equilibrar ah, peraí, então deixa eu ver no áudio do jogo, no videogame né aonde no mix de bate-papo? isso aaaah no meio ele fica os dois fala é eu tenho agora melhor o som aaaah agora sim aaaah agora sim não estava te ouvindo direito e aqui eu aumento o volume os caras devem ter feito isso desde os 360 espero que eu faça isso agora o áudio? é eu não jogava online no 360 eu comprei um... comprei não comprei não comprei do piazão lá um headset e... não funcionou? não funcionou mas eu digo esse cara essa situação a situação do One não te obrigava a comprar um headset tanto do próprio console como de qualquer um outro nossa qualquer fone com P2 pois é o celular que já tem fone você só pá já foi já foi isso foi top tanto que eu comprei se bem que eu depois eu comprei o... o X né mas quando eu comprei o... o normal lá eu nunca usei cara coisa assim eu não gostava de jogar online aí quando surgiu o X daí eu vi as configurações de console e eu queria comprar o One S achava... achava não né eu acho ele lindo ainda daí os cara logo apresentaram o... o One X daí eu falei e agora? e eu vendo o One S pra comprar o X depois ficou naquela beleza ou potência? é... ou os dois né porque esse aqui também é lindo pra caralho mas... o branquinho lindo tanto que eu falei mas o branco era muito caro né é era do... acho que... eu sei que era um... muito foda muito branquinho e dai chegando na área e eu... 5 não pesou não eu consegui comprar jogado não eu tinha comprado o S eu comprei o meu foda eu queria no fonte de sonho não tinha viz eu queria mas não tinha viz 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 aí eu falei viz agora é hora da verdade Tem que ficar lá do pé. Pera! Minha royaão. Atenção, o carro está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Caraca. Não joga. Oi? Ele não joga. Alguém precisando disso? Quando eu deixo. Esse aqui é do pai. Ele dá uma vez mais. E a gente tem isso, né? Tem ideia. Ah, eu estou no meu pick mesmo. Ok, pessoal. Vamos trabalhar. Documentos identificados. Guardando o local agora. Matou o cara? Matou? Matou. O que eu estou no meu pick mesmo? O que eu estou tentando ver? A. 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 A arma, o segmento que se levanta. Vence aqui e você volta para a linha de frente. Você perde e sua luta acabou. Que dólar com essa arma aqui. Sua vez, soldado. Agora vai lá dar um jeito nessa merda. Ganhou? Não é nada. Nossa. Tem um sniper. Tem um sniper. É. Oh, nossa pau. Se a sua equipe tiver dinheiro, eles podem comprar a sua liberdade. Vou dar a saideira aqui. Bora Fortnite vai. Saideira. Bora. Só deixar uma pirinha lá. Não estou fazendo nada. Você também. Não sou muito fã de Fortnite não. Vamos tirar uma pirinha. Isso é da rotina. O que é isso? Não. 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 Não.